Oi pessoal, tudo bem? Espero que sim, seja muito bem-vindo ao vídeo de hoje e vamos ver que tal lindas orquídeas lá do Orquidário Esplendor, eles são de Marechal Candido Rondon e vieram na minha cidade de Cascavel, Paraná, e estão aqui com lindas orquídeas, olha só, tinha um sídio baldim, tem vídeo aqui no meu canal sobre essa orquídea, né, sobre um sídios, tem de Catleias, e olá, mostra a floração da minha Catleia remo parado, né, se você perdeu algum desses vídeos, o link estará na descrição. E falando em Catleia, olha a quantidade de Catleias lindas com vegetal super bonito, tinha essa pintadinha, né, que é um cruzamento famoso, chileiriana com cruzeiro do sul, tinha outra pintadinha ali, ó, algumas Catleias com botão, outras floridas, é um encanto, vocês não têm ideia o perfume que estava, né, as Catleias são lindíssimas, e tinha com espata, olha só, e os preços, eu confesso, tava maravilhoso, olha, 25, tinha vários valores, né, é, eu não sei se era porque era o último dia, né, mas os preços estavam bem bons mesmo. Começou o dia 19, e foi até dia 21, domingo, eu fui no último dia, dia, quase acabando, cheguei lá de noitinha, e só ia até 8 horas da noite, mas deu pra mim gravar, né, fui lá só pra mostrar mesmo, né, tem vídeo aqui no ano passado, e segundo as minhas possibilidades, sempre gosto de deixar registrado. É, tem rosas do deserto, e tem outras plantas que eu já já vou mostrar nesse vídeo, não vai perder, hein, é, pra quem assiste até o final, vai ver as outras plantas, ó, tinha um agraeco, né, é um tipo de vandácea, né, eu acho difícil cultivo, ó, outras plantas, né, algumas pré-adultas, olha esse cruzamento maravilhoso de braçávola, olha só o valor dele, 55, tinha as mini falhanops, tinha falhanops tamanho tradicional, tinha as cascatas, né, tinha variedades, né, de cores, né, uma mais bonita do que a outra, já está valendo aquele like, né, pessoal, é, eu já peço que você deixe joinha, compartilhe com quem gosta de orquídeas, né, e se você não tiver inscrito ainda, eu te convido a você se inscrever nesse canal, ativar a sinetinha, né, pra não que perca os próximos vídeos. Eu tinha vontade de levar todas elas pra casa, né, pois são lindas, né, olha essa daqui, né, mas o dinheiro estava curto, mas rapei minha conta bancária e eu comprei apenas uma só. Eu vou gravar um vídeo mostrando que eu comprei, né, porque eu tive que garimpar e o tempo estava curto, né, pois já estava quase acabando, né, mas quem deixa as coisas pra última hora, né, começou o dia 19, eu fui dia 21 e eu deixei, pessoal, é, de postar o vídeo aqui, a maxilari chunquiana, tinha essa espécie de ametitogloss, meu sonho, porém, é, muda pequena, e eu confesso que eu não tenho paciência, eu já gosto de orquídea que já floresça, né, olha, a enciclera, tinha bubofilo, bastante variedades, né, de orquídeas diferentes, tinha aqui, ó, a nobi, muda pequenininha pra quem tem paciência, né, tinha aqui agraeco, outro tipo de agraeco, que é uma vandácea, né, ó, lá tinha a amostra, né, as fotos de como ia ser a orquídea, né, ó, bastante variedades, né, de catéia, algumas espécies, né, e falando em espécie, olha a amostra de nobídeo, pessoal, para tudo nessa belezura, olha essa outra catéia vermelha, pra quem gosta de catéia vermelhas, eu amo, né, são muito lindas, olha, tinha lá a foto e tinha as mudas, algumas eram adultas, outras pequenininhas, né, vai ter que demorar alguns anos, né, pra floreir, e tinha orquídea que já floriu, tem uma com espatas, com botões, né, tinha bastante orquídea, não sei quem falou, mas, que tinha pouca, mas tinha bastante orquídea, tá, de parabéns, né, lindas orquídeas, é, eu espero um dia, em Deus, de eu ir lá conhecer, né, lá em Marechal, né, o orquidário, esse também tem, é, é, um site de vendas, vou deixar na descrição, tanto o site, como o endereço, o telefone, né, é, lindas orquídeas tinha, né, olha só, essa daqui eu queria uma mariaga, porém, não quero ela em cruzamento, pois ela em cruzamento, né, com outra catleia, pode ser que ela seja mais parecida com a outra, né, tinha aqui, olha, a Dendóbrio, olha que caro que estava, R$ 88,00, tinha mais catleias aqui, olha, as fotos ali, ó, e os, as mudas, né, e tinha essa daqui, que era enorme a flor, e essa, então, nem se fala, ela era gigante, maravilhosa mesmo, ó, tinha a catleia ametitoglossa, outras orquídeas, né, tinha algumas em corte, e olha só esses, é, catacétons, né, ó, tinha com espata, ó, com haste, tinha o negro, tinha o vermelho, tinha esse pintadinho, mas esse outro vermelho, alguns já estão entrando em dormência, né, os catacétons perdem todas as folhas, pessoal, não se preocupe, olha, tinha sofronites, tinha mais catleias, microorquídeas, tinha ornitoflora radicante, e tinha os dendóbrios, e para tudo, pessoal, nessa catleia valqueriana, olha só, que coisa mais rica, né, e aqui tinha as mudas, né, ó, as mudas, tinha aqui, é, microorquídeas, R$ 50,00, e essa é a menor vanda, eu a, acredito, né, olha, o tamanho é de porte pequeno mesmo, tinha as nobídeos, olha, tinha essa outra, olha, que coisa mais linda, né, e é claro que tinha as vandáceas, né, as vandas, né, olha, olha, eu amei essa cor aqui, muito bonita, e tinha roxinha, e tem a vanda, né, a pachara, né, que é as vandas azul, porém, não é, né, e os preços estavam, o valor, né, de uma vanda mesmo, só R$ 130,00, esse era o orquidário, e agora tinha um viveiro lá, também, com plantas muito bonitas, tinha suculentas, né, olha essas, né, tinha esses cacto, que essas florzinhas não é dele, é claro que os cacto floresce, né, mas essas florzinhas são, é artificial, tem várias suculentas, olha que lindinha, tava R$ 19,00, mais suculentas e as calanchuê, né, calandivas, né, tinha, olha, cactos, cacto tem lindas florações, não aquelas pequenininhas, né, é, olha, brinco de princesa, tem ripsares, falando, meu, tem um que tá cheio de botões, olha a minha espadinha de Santa Bárbara, né, bem bonitas, R$ 14,00, é, vários ciclames, é a temporada, né, dos ciclames, né, o inverno, tem aqui, olha, as violetas, opa, antinha difícil, tem as aléias, que também é temporada, né, das aléias, tinha filodendro, muito bonito, olha, as begonhas, é, bem bonitas também, tinha a tilânsia, né, que é um tipo de bromélia, bem bonitas, né, as arrudas, né, tinha algumas arrudas, tinha, olha aqui, as rosas do deserto, tinha a mariris, né, uma suncena com botão, olha que linda essa alocácea, eu tenho uma que é gigante, essa é a minha, ó, que linda, é, tinha a bromélia, tinha a mini rosinhas, né, mini roseiras, bem bonitas, variedades, né, de cores, elas são tão cheirosas, né, pessoal, e olha o preço da begonha, como caiu, antes elas eram caras, né, aqui, olha só, o, bem bonitas, né, olha, as marantas, mais marantas aqui, eu amo as marantas, né, os antúrios, tem as calas também, a temporada delas, né, o frio, né, as calas, elas estão com tudo, ó, tinha outras árvores frutíferas, tem essa black, que é a zami cuca, meu sonho, eu espero que um dia abaixe o preço dela, né, tem esse ficus, olha que lindo, varegado, tem antúrio, mais marantas, mais zami cuca, né, olha só, tinha algumas palmeiras, tem frutíferas, tem frutíferas, que eu nem mostrei as frutíferas, né, tem essas folhagens, olha que flor mais lindinha, essa outra folhagem, olha só, tinha os herbiscos, olha, tá, 20 reais, tinha essa florzinhas muito lindas, né, olha, variedades, né, de cores, a flor de maio também é a temporada delas agora, né, as azaleias também é a temporada delas, né, tinha palmeira, pata de elefante, olha o valor dela, tava 48 reais, eu acho uma planta de chique assim, né, os crótons, né, e tem, olha, o tamanhico dessa zami cuca, elas são de porte pequeno, tinha begonhas, tinha crisântemos, olha aqui, tem os, é, outras plantas aqui, eu amei essa folhagem, olha que coisa mais linda, tinha crisântemos, né, é, nem me lembro o nome do, desse viveiro que estava lá com essas lindas plantas, olha só, tinha mini rosas, tinha, é, uns arranjos, olha que fofos esses arranjos, tinha cactos, e olha o tamanhinho, é, dessas rosas do deserto, ó, tinha carnívoro, olha o tamanhinho, muito pequenininhas, né, ó, seis reais, tava, tinha mais, é, suculentas, bastante suculentas, beijinhos da Cris, espero que vocês gostem, tchau!